O último dia do evento Para a nossa cultura alimentar E para que ela seja reconhecida e valorizada Propomos 12 valores Que doteiam o marco em defesa Da cultura alimentar do Brasil E para que ela seja reconhecida 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 e valorizada Propomos 12 valores Que doteiam o marco em defesa Da cultura alimentar do Brasil Primeiro, somos brasileiros Temos orgulho da nossa cozinha miscigenada E consideramos grandiosa Nossa identidade seminal Enquanto povo